Música Professor, que avaliação que o senhor faz nessa partida? É o primeiro tempo mais difícil, mais complicado. E o segundo tempo, a partir dos 30, conseguiu efetivamente construir a vitória com os gols. Boa noite. Boa noite, prazer em falar com todos vocês. É o primeiro tempo até acho que a adaptação do gramado. É impossível você jogar nesse gramado, né? Eu não o conheci aqui. Então assim, sempre me falavam, me orientavam que aqui seria muito difícil. Além da equipe qualificada, a pressão que se tem e o campo que, né? Pra prática de um bom espetáculo, ele não ajuda em nada. Ele não tem a mínima condição, né? Então isso dificultou porque seria um jogo mais de choque, mais de contato. Então demoramos sim pra entrar nesse ritmo, entender essa adaptação do jogo, dessa mudança de características que tínhamos que ter pro jogo, né? Dessa situação. Então aí fica um jogo feio, mais brigado, né? Onde as bolas paradas, onde um lance de duelo que você não pode errar, né? Faria uma diferença. Mas no final do primeiro tempo se acertamos um pouco, no intervalo se acertamos. Acho que ganhamos com a entrada do Alain, que seria pra esse tipo de jogo aqui de um campo desse também. Ficamos com duas torres ali na frente, né? Felipe e Alain, acho que ganhamos com isso. A entrada, acho que do Rafael Lúcio foi muito boa, do Maico foi muito boa, né? Gustavo, Valfrido entrou muito bem. Então assim, acho que demos daí uma mudança no jogo e tivemos a competência de virar o jogo. Essa alteração efetivada por você foi primordial? Com o Maico na direita, Fábio Lima na esquerda, isso foi primordial? Não, acho que com todos, né? É o que eu falei, depois da adaptação, né? Depois que o clube, do que a nossa equipe, entendeu a filosofia do jogo, entendeu como era o campo, porque não dava pra ter bastante vento, né? Segurando o campo, porque a bola não rola. Então assim, aí a gente tinha que mudar, né? Acho que todas as substituições foram muito importantes, muito válidas, aquilo que a gente fala. Futebol é o grupo, é o coletivo, né? Não tem o eu, é o nós. Então assim, ficamos felizes com isso. Dificuldade do gramado, professor, foi um fator que o senhor pode dizer preponderante pra, tipo, entrar com o Alain, que até veio sair mais um pouco da área pra disputar aquela primeira bola e também pra ganhar pelo alto. Foi assim que o senhor entendeu o caminho pra chegar a essa virada aqui hoje? Foi, foi sim, porque o primeiro tempo, como eu falei, né? A gente não conhecia, nunca tinha vindo aqui, não conhecia o estado do gramado. Reitero, além da dificuldade, né? Já proposta pela equipe adversária, né? Pela qualidade deles, nós tínhamos isso. Então acho que era um jogo que ia ter que ser um pouco mais direto, um jogo que a gente ia ter que ser mais brigado com uma primeira, uma segunda bola. E aí isso acabou acontecendo de uma boa forma, né? E deu certo. Professor, eu queria saber como é que você avaliou a partida do Jailson, que fez a sua primeira como titulada, desde que ele voltou ao ABC. Primeira pergunta é essa, né? Qual o balanço o senhor faz do camisa 8 do ABC? E por que que ele saiu? Foi cansaço? Sentiu alguma coisa? Foi uma opção sua mesmo? Porque pelo que a gente observou, ele estava produzindo bastante aqui, pelo menos no tempo em que ele esteve no gramado. Achei que entrou também o gramado prejudica, né? A qualidade que ele tem, a característica de jogo que ele tem. E a mudança do Jailson foi porque a gente queria ganhar velocidade dos lados do campo, né? O Fábio é mais veloz que ele. Então foi isso que nós deixamos. E já vi isso que o primeiro gol foi um cruzamento do Fábio. O Fábio teve duas, três bolas ali do segundo tempo, né? Que fez essas bolas na área. Então foi simplesmente uma mudança tática, né? Mas assim, hoje tecnicamente a gente avaliar com um campo desse, seria muita injustiça da minha parte fazer qualquer tipo de análise. O que sai daqui, que eu avalio aqui hoje, foi o espírito. Que nós tentamos conhecer o gramado, né? Em cima e assim, quando nós entendemos que não dava mais, o espírito nós colocamos ele e ele fez a diferença. Então o espírito coletivo de guerrear, de buscar, de lutar hoje, foi determinante aí pela vitória. Professor, no jogo da quinta-feira ainda lá em Natal, contra esse mesmo Ponto Igual, né? Alguma transmissão, agora o BC estava perdendo de 1 a 0. A gente comentava que no ano passado, acho que, se não me falha a memória, apenas em duas ocasiões o BC tinha conseguido virar um jogo, né? Que foi na final do campeonato, aquele 4x2 contra o América, e depois o jogo contra o São José, na Série C, né? E agora, né? Nesse início de temporada, nos dois jogos contra o Ponto Igual, o BC começou de maneira adversa, começou perdendo o jogo e conseguiu construir ao longo da partida uma situação para virar. Ao que o senhor atribui isso, essa melhora, nesse sentido da equipe, de absorver menos o gol tomado, né? Menos a parte psicológica de quando se está perdendo a partida para conseguir construir uma vitória depois. Eu acredito que, assim, ter a tranquilidade, né? A parte mental hoje no futebol faz muita diferença, né? Então acho que é um aspecto que nós temos trabalhado bastante, trabalhamos no ano passado, né? Esse jogo do São José lá foi um jogaço, né? Então, assim, nós temos que ter essa tranquilidade e entendermos o momento do jogo, entendermos a circunstância que nós estamos. É como eu falo, o futebol é dividido em quatro etapas, quatro momentos. Então é momentos que você tem a bola de uma organização ofensiva, de uma transição defensiva, de uma transição ofensiva e de uma organização defensiva. Então você tem que estar equilibrado em todos esses momentos. Então muitas vezes você pode estar atrás de um placar, mas pode estar, né? De uma maneira boa no jogo, se portando bem. Outras vezes você pode estar ganhando, mas não está tão bem, né? No jogo. Então acho que essa tranquilidade, esse fator psicológico, mental, né? E esse fator de equilíbrio, ele é preparante para que quando você tem uma adversidade, você saiba suportar ela e analisar, ter frieza para mudar e reverter o quadro. Felipe. Desculpa. Queria saber, o ABC tem mais três jogos ainda nessa primeira fase do Campeonato Estadual. O ABC já está aí 90% classificado, né? Matematicamente, só uma situação realmente tiraria o ABC. O Marchiori avalia mudanças nesse time, minutagem para alguns jogadores que jogaram pouco. Gustavo Reblin hoje entrou, jogou bem. Rafael Luiz entrou, fez gol. Michael Douglas também tem saído do banco. Você avalia isso? Até porque tem Copa do Nordeste também para o ABC conciliar. É, pouco a pouco nós vamos, né? Hoje, vocês viram, jogou Bruno e Daniel, jogou de novo o Valberício, jogamos com o Vansan, entrou o Jairus. Então é como eu falo, o último jogo contra o Potiguara em casa, assim, tinha o quê? Três, quatro atletas remanescentes só, né? Hoje acho que iniciou o jogo menos ainda, né? Foi o Richardson, o Vansan e o Fábio Lima. Três jogadores, né? Então, assim, muitas peças que estão se acostumando, se adaptando, entendendo a instituição, entendendo a nossa filosofia. Mas o que a gente puder aí sentir de necessário, sentirmos que nem hoje. Começamos com o Val no banco. O Val tinha feito cinco jogos seguidos, né? Então, assim, era o momento de dar um descanso. O Ellington tivemos que dar um descanso. O Anjos não teve condição de viajar, né? Tivemos que dar um descanso. Então, assim, tudo isso, com certeza, é muito pesado e analisado por todos nós. Ainda mais quando você cria, assim, uma gordura. Mas essa gordura a gente quer criar, fazer e que o nível sempre mantenha o melhor possível. E o Felipe Garcia está aparecendo bem dentro do contexto ali, dessa ligação do meio de campo? Tá, o Felipe é um jogador de muita força, né? Como a gente falou, velocidade, competitivo. Hoje, né, foi coroado, né? Tanto que brigou, tanto que lutou, né? Foi coroado com uma linda jogada, um lindo gol. Então, acredito eu que as coisas são assim. Pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Como o Rafael Luz entrou, entrou por dentro. Foi mais na função dele hoje, assim, de origem, né? Que faz todas. O primeiro jogo ele jogou aberto. Segundo, hoje, olha lá, já pisou na área, fez gol, né? Ajudou. Hoje nós tiramos, colocamos ele de um segundo volante, né? Colocamos o Val ali de primeiro, ele e Alain. Então, assim, né? Com o Fábio, Maicon e Felipe. Então, assim, aquilo que eu falo. Dependendo das circunstâncias, as coisas vão acontecendo e nós vamos colocando as opções que temos. Eu sou o Paulinho, né? A gente até já falou sobre ele em outras entrevistas lá, pré-jogo. Eu acho que antes da partida contra o Portugal em Natal. Hoje, mais uma vez, ele esteve abaixo, né? Assim, é um jogador que a torcida espera muito, a imprensa também espera muito dele. Pelo currículo, né? Pelas outras passagens que ele teve nas outras equipes. Mas aqui ainda não conseguiu render. O que é que está acontecendo com o Paulo, na sua opinião? Não, hoje, como eu falo, hoje eu não posso falar de ninguém com esse campo aí, com essa situação. É uma situação completamente atípica, né? Completamente que não tem. Mas eu tenho certeza também que ele precisa melhorar. Sabemos disso e ele vai, pela capacidade que ele tem. O grande jogador que é. As coisas, tempo ao tempo, vão acontecendo. De todos os jogos, por exemplo, hoje foi o sexto. O Maico foi entrar melhor hoje. Então, olha isso. Era um jogador que já tinha passado aqui, né? O Jailson, nos primeiros, não entrou. Entrou bem no outro. Agora já iniciou. Então, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo, né? Então, é o grupo que é o importante da coisa. Professor, o senhor falou ainda de Wellington Reis e Matheus Anjos que não vieram. E já tem um jogo no fim de semana, né? Jogo para contar com eles. Já é pensar agora no Fortaleza. Como é que o senhor já consegue pensar um pouco nessa partida com esses jogadores que não vieram hoje? Não, pensar no Globo, né? Temos o Globo quarta-feira. Então, temos que pensar primeiro no Globo e, posteriormente, o sábado, Fortaleza. Então, é como eu digo, a Copa do Nordeste nós estamos por conta do estadual. Então, nós temos que... Nossa Copa do Mundo é o estadual em primeiro lugar. Então, temos que pensar, sim, no Globo para, posteriormente, isso. E agora, vamos chegar lá hoje mais tarde. Amanhã, quando reapresentarmos, eles vão passar pela revisão do nosso departamento médico. E, através daí, vamos ter um panorama melhor de como estão, como foi esse descanso para eles, como eles vão se reapresentar. Mas esperamos tê-los tanto para quarta quanto para sábado.